João Belson Tampo Que o tipo guardou Passei com toda a elegância Exibindo sua exuberância Leve-me junto com o doido Para nunca mais a gente esquecer Felicidade maravilhosa Esta é a cidade que a gente gosta Privacidade é a hora nossa E a gente agora vai Poxuca Brasil Felicidade maravilhosa É ela Vem ao vivo Direto do estúdio JS Oi Comigo Felicidade maravilhosa Felicidade que a gente gosta Privacidade é a hora nossa Ele A gente agora vai Vem ao vivo Vem ao vivo Saudade dos santos Sete e um Nove e três e três Vem ao vivo Felicidade maravilhosa Felicidade maravilhosa É a cidade que a gente gosta Privacidade ela é nossa Ele A gente adora A gente adora Vem ao vivo Saudade dos santos Vem ao vivo 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 Vem ao vivo